Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação de mais um episódio do nosso Rumo à Glória. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino, trazendo mais um vídeo de EAFC24 pra vocês. Mais um episódio aqui da nossa série 100 FC Points de primeiro dono, no EAFC24. Vocês lembram que no fim do episódio passado, muito tempo atrás, a gente tirou o Orban duplicado num pack de 5 defensores 8-3+, que vieram 4-8-3 e 1-8-4. Nós precisamos mandar esse Orban em algum DME, e é o que nós vamos fazer agora. O Orban vai ser mandado num 10-8-3+, a gente tem tudo isso aqui, primeiro dono, tudo isso aqui inegociável, tá? Então, vamos abrir esse pack e vamos ver como é que vai ser. Vamos lá? 10-83+, Double Andador, por... É, acho que ela é andadora, não é? É, é a Little e quem? Tá, e o Kimmich 88, beleza. Uma 8-8 e um 8-6... Nossa, o tanto de dupe, mano. Aí veio um outro 8-6, o cross. Como não apareceu o quadrado, eu já sei que tudo isso aqui é inegociável. Uau. Galera, então, Player Pick 85+, com todas essas duplicadas. A gente fez a combinação 1-8-5, 6-8-4, 3-8-3 e 1-8-2 no time 84, para aproveitar as 5 dupes. Nós vamos mandar pro clube elas e vamos abrir esse Player Pick 85+, hein? Vamos lá. É. É isso, né? Galera, bem-vindos de volta ao nosso Rumo à Glória. E eu estou checando aqui rapidinho o nível do microfone. Tá certo, tá certo. Porque às vezes o Windows buga o nível do microfone, o volume, né? Bom, algumas coisas pra atualizar vocês. 5 coisas venderam pra recuperar um pouco o nosso caixa, tá? Eu listei coisas negociáveis. Isso aqui que não vendeu, vou dar com Excel pra colocar mais coins também que a gente tá precisando. Beleza? É. E tem algumas coisas feitas aqui nos objetivos. E tem nova temporada. Então, todos os objetivos aí que a gente não resgatou, vai resgatar automático pra gente, né? Porque a nova temporada acaba se sobrepondo. E os jogos do TOT e do Draft, eu joguei um Draft em off e ganhei. Mais uma vez, eu joguei Draft à noite sem estar na live e ganhei, o que é bem curioso. Vamos que vamos. TMJ Pele. Valeu, agiota. Valeu pelos 6 meses, mano. E a gente progrediu aqui nesses jogos do Draft. Vai ter um PEC 11,81, PEC 10,80 e o Dante pra gente resgatar, beleza? Então, tudo isso vai pro clube. Ô, Marco, obrigado pelos 13. Vamos mandar o Dante pro clube. 13 meses, mas acompanho desde o FIFA 19 e a masmorra. Bons tempos. É. Valeu por acompanhar, mano. Tamo junto, é nóis. Obrigado aí pelo resub. E outros 75 mais aqui também. Veio um 84. Muito obrigado, viu, Marco? É nóis. Matheus Reis e Ginter vieram nos PlayerPeaks. O Draft eu deixei lá pra resgatar, porque aí vocês veem o time. O time ficou um timaço. Acho que foi o melhor Draft que eu montei esse ano, tá? Porque foi um Draft 1, 2, 4. E eu vi que não é tão fácil montar Draft 1, 2, 4, mas parece que já conseguiram em alguns lugares aí do mundo o 1, 2, 5, né? Enfim, a gente conseguiu esse Draft aqui 1, 2, 4, que ficou bem em pica. E teria o que falar, né, desse Draft. O Ban aqui é a Han sem TOT no banco, mas não tinha como linkar ela, porque ela é PD e MD e a formação não tem PD e MD, né? Mas o time ficou muito bom. Não teve o que falar. E foi esse time que a gente usou em game, tá? E aí o banco e os jogadores não relacionados, né? Draft 1, 2, 4. E em termos de recompensa e de partidas, a primeira vitória 3x2 foi uma virada. Ele começou a ganhar de 2x0 e te virou. Aí 5x2, 6x3 e 3x1, tá? Tomamos muito gol, mas também fizemos muitos gols, né? E agora vamos receber as recompensas aqui. Vamos ver o que vai vir. PEC de 50, boa recompensa. Então esse PEC de 50 a gente vai guardar por agora, tá? Porque faz parte dos PECs que a gente está guardando para quando todos os TOTs estiverem nos PECs, o que no momento da gravação desse vídeo, desse trecho, ainda não aconteceu, né? Ainda está só os defensores. Então, mais um PECzinho de 50 mil negociável, hein, chat? GG demais. E o PEC ouro do Draft que a gente está abrindo aí? Não veio nada. Vou aproveitar já para dar com o Excel nessas paradinhas aqui. e vai para o clube Quicksell. Aí agora a gente tem esse pacote ouro premium de atletas para abrir. É... O Tio Meni! Uma vez o Tio Meni... É... Hoje foi cedo, né? O negócio... Eu ia falar que o Tio Meni uma vez veio bugado e veio o comandador aqui num PEC nosso. Eu nunca esqueci. Memorecendo 84 ouro, mas não é o Tio Meni, é o Cama Vinga. Vamos abrir agora esse 2.83 mais objetivo, né? Lembrando que, assim, a gente está gravando esse trecho aqui, pessoal, no dia 25. E é o último dia que a EA tem para mandar um Tio Meni para nós para que tenha a live de 24 horas amanhã, que é sexta. Se não vier hoje, aí F. É... Que jogou muito no jogo do Girona. Girona goleou o Sevilha. E... Eriksen e Lacazette são duplicadas. Vamos fazer um 10.83 mais aqui com o Savinho, com as duas duplicadas. São 9.83 e 2.82 aqui. Tudo primeiro dono, tudo inegociável. Bora? Vamos abrir agora o 10.80 antes da gente abrir o 10.83. 10.80 mais, hein? Modric! Dá boa da dor! Não! Mas tá bom, num 10.80 vira um 8.7 e já é bom. Massa! Tudo isso aqui vai para o clube. Agora a gente pode abrir o 10.83, né? Que a gente já farmou. 10.83 mais... Bom, 88! Tá bom. A Irene... Irene Paredes! Aí veio o Winf, o que é legal. E veio Laporte, Haller e Gerard Moreno Dupes. As Dupes, então, vão aqui em mais um 10.83 mais. Combinação 1.85, 4.83 e o resto 8.2. Tudo inegociável. Mandando ouros comuns aqui também, beleza? Tudo primeiro dono inegociável. É o último dos 10.83 mais de hoje para a gente fazer. É, a Iezinha tem que fazer a parte dela lá. 10.83 mais. Dumb andador, Iezinha. Vamos lá? Nada. Só o Robertson 8.6 de andador, mano. E aí, Azegamers? Bom dia! Pelo menos veio um Winf pra gente já fazer o primeiro 584 mais. E aí, o Acherb, o Shoy e o Azabal. O primeiro do 584 mais, então, vai as três Dupes 8.3. O Winf, mais alguns 81 e 80. Tudo primeiro dono, tudo inegociável, hein? Teremos três desse aqui pra fazer. Vamos abrir logo o primeiro? 584 mais? É, é, literalmente 584, né? É, é inacreditável, de verdade, mano, é. Se contar assim, ninguém acredita, mano. Juro que ninguém acredita. Vamos fazer mais um 584 mais aqui. O Jihú Dupe segura bem o Over, então a gente tá completando com cartas de Over baixo, tá? Tudo primeiro dono. Tudo inegociável, como vocês podem ver. 584 mais, chate. Será que a gente já tem o Bernardo? Ele é 88. Não é double andador. Talvez vai vir só ele de andador mesmo. Não sei se a gente já tem o Bernardo, vamos ver. A gente não tem ele. Veio um 85, o Kui 384 junto. Mandar as duas Dupes, então. Aqui no time 83 do Informe, que a gente tá precisando pra fazer o último 584 mais. Tudo primeiro dono. Vamos fazer então aqui o time, o segundo time aqui do Informe, tá? Tudo primeiro dono, como vocês podem ver. Massa. Vamos lá? Abrir esse Melhoria Inf. E mandar no 584 mais pra abrir o último pack. Ô, Dudiz, obrigado pelos nove. O que que vem? Nasceu Pelé. Nove meses pra você ficar mais calminho na WL da Depressão. TMJ, irmão. Deus abençoe. Valeu, tamo junto. Deus abençoe, mano. Obrigado pelo resub. É nóis. E agora aqui o último 584 mais, beleza? Tudo primeiro dono. Vamos lá? É... 584 mais? Vamos lá. O Ney! Ô, Double! O que que é isso? 2,89. Vamos. Tchiii, tchiii. 2,89 é legal. E aí o Lukaku duplicado. Galera, nós vamos fazer o time 88 aqui do George Best. E vamos mandar as cartas do FC Pro Open que já tiveram seus upgrades. Só tem mais um upgrade disponível agora pra uma carta só, que é quem for campeão. Então, se um desses quatro que representam esses jogadores for campeão, vai ganhar mais um. Se nenhum deles for campeão, nenhum deles ganha mais um. O foda é que eu queria muito testar esse Kulibaly. Só que o Playstyle Plus dele, que a EA deu, foi o Playstyle Plus de testada firme. Que não é tão meta, né? Ele seria melhor com o Playstyle Plus de defesa. Aí o Lúcio continua sendo melhor que ele, tá? O Simakam ganhou um Playstyle Plus que é ok, tá? É o Playstyle Plus do carinho limpo, né? E ele tem números ok, mas eu acho que o Lúcio ainda é melhor do que ele. E aí, esse EA e o Malen são ruins, tá? Aí, o Petit vai embora também, porque a gente tava segurando ele pela possibilidade de vir um upgrade de Icon que deixasse ele bom. Já vieram dois ou três upgrades de Icon que acho que ele não entrou em nenhum dos três. E todos os upgrades de Icon vêm 200 mil moedas por um upgrade ruim, por Icons ruins. Então, por tudo isso, a gente vai mandar esses caras, tá? Esse aqui tá no limite. É um time 8x8, beleza? Tudo primeiro dono inegociável, como vocês podem ver. Falta dois times 8x8 e um 8x7 pro Best. Esse é um dos times 88. Então, tá aí. Vai tudo embora. A Blaze é um site de jogos que deve ser jogado apenas por maiores de 18 anos e sempre com responsabilidade. Pois, ao jogar, você também, além de chance de ganhar, tem também chance de perder. Então, jogue apenas se você for maior de 18 anos e com muita responsabilidade, sabendo dos riscos que você tem. Ao usar o código Pelegrino, você pode ter um bônus de depósito de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. A Blaze tem uma série de jogos e o jogo que eu vou mostrar pra vocês é um jogo chamado Fortune Double. Um jogo que você tem três opções de multiplicador. Dois deles com multiplicador em dobro e o outro com multiplicador de até 250 vezes. Que é o mais difícil de cair, porém o que tem melhor retorno. Então, vamos lá pra tela do computador, que lá eu explico melhor pra vocês como vocês podem utilizar esse jogo original da Blaze e dou mais informações que são pertinentes pra vocês saberem. O Fortune Double tem até três opções de multiplicador. O vermelho, o roxo e o dourado. O vermelho e o roxo são duas vezes de retorno e o dourado, que a gente vai colocar 3 mil de quantia, é até 250 vezes. Porém, é o mais difícil de cair. Então, tenha sempre em mente que o retorno é maior, porém a chance de cair também é mais rara. Caiu no dourado. E o multiplicador que ele sortiu aqui foi o multiplicador de 10,11 vezes em cima do valor de 3 mil. E a gente teve um grande retorno. Como vocês podem ver, é o mais difícil de cair entre os multiplicadores. Porém, quando cai é o que dá maior retorno. Então, jogue sempre com responsabilidade e sabendo que ao jogar você pode ganhar e pode perder. E sempre pense nas chances que você tem em cada um dos multiplicadores e gerencie isso de maneira responsável. A Blaze tem opção de depósito por piques e outros modos e tem opção de saque rápido. Suporte 24 horas em caso de dúvidas. Jogue sempre com responsabilidade. Vou reforçar que é para maiores de 18 anos apenas. E você pode também acessar ou pelo seu navegador do computador ou também pelo dispositivo móvel. Vamos mandar mais um time 88 aqui do Best. E o Blank vai embora também. Ele jogou mais de 500 partidas pelo clube, mas ele não entra nem no banco do banco do banco. E a gente pode tirar ele de novo, então não tem por que ficar segurando, tá? Aí vamos mandar o Dante e o resto forragem que a gente tirou tá no limite. Inclusive o Lukaku que tá pendurado lá no cemitério, beleza? Então, time 88, penúltimo time do Best feito. A gente vai ter dois packs negociáveis para abrir. Uma vez que o Lukaku que tava pendurado no cemitério vai ser mandado para o clube. E vamos abrir os dois ouro premium de atletas negociável, então. Negociáveis dos dois times que a gente acabou de fazer. É um 82, infelizmente. Beleza. Tudo isso vai para o clube e o mailing vai para a lista. A gente vai resgatar agora as recompensas da divisão Elite, tá? Vamos pegar a opção 2 mesmo, que são dois Player Pick 84+, dois packs de 100 mil, dois de 50 e dois Mega. Esses dois Mega a gente vai abrir agora junto com os dois PPs, tá? E vai pegar XP também. Então, é a primeira vez que a gente abre recompensas da divisão Elite, o que é bem legal. Beleza. Pega 3? Não, não. Vamos ir negociável mesmo. Player Pick 84+, É insano, né, mano? É insano. É insano. Estamos aqui no Web App, então. Vamos aqui para a loja. Packs. Eu vou pesquisar aqui pelo Mega. Tá aqui. Os dois Mega Packs, então, inegociáveis. Vamos abrir o primeiro? 85, Laporte. Que a gente já tem, inclusive. Ou seja, eu não vou conseguir abrir o segundo pack aqui, porque... Eu vou ter que mandar o Laporte em algum DME, mano. O Laporte nós vamos mandar em um time de melhoria de INF, para a gente já ir gerando o INF, né? Não precisa agora para nenhum DME, mas vai precisar, então a gente já manda nesse time aqui. E agora o segundo Mega Pack das recompensas da divisão Elite. Uau. Como a gente tem 5 ouros raros inegociáveis de over que a gente não usa, né? A gente vai fazer um duplo 81+, aqui. Tudo inegociável. Vai que venha alguma forragem que ajude no time 87 do Best, para a gente terminar ele, né? Então, vamos lá? E aí o 2-81+, vamos ver. É 85, só. Tá bom, né? 8-5 e 8-3. Um 2-81+, nem é tão ruim. YouTube, a situação é a seguinte. Falta um time 87 aqui para o Best. Eu quero ele para o nosso mata-mata, que a gente vai começar daqui a pouco. Para isso, a gente vai... O que tem aqui? Eu quero 85, né? A gente vai se livrar do Anri, tá? Muita gente gosta do Anri. Eu não gosto. Ele é 700 mil negociável, se ele fosse. Mas ele é inegociável nosso. E quando o Best chegar, o Cantona vai para o banco. E eu prefiro o Cantona do que o Anri. Então, o Anri vai sair do banco. Então, eu vou usar ele como um 91 em DME, tá? E aí a gente vai dizer adeus também para o Rodrigo e para o Stevenson. E o que está faltando aqui? Um 89. A gente vai precisar gerar coins para comprar um 89. Então, vai ser necessário que a gente abra um pack aqui, pelo menos, que a gente queria guardar. Que é esse pack dos momentos. O pack de 50 mil negociável aqui dos momentos. A gente tem 68 estrelas. E se vocês virem aqui, esse pack você não consegue abrir ele e guardar. Você já abre na hora. É lógico que eu poderia deixar ele para abrir depois, porque é 48 dias. Mas a gente precisa tirar coins de algum lugar e não tem mais o que espremer o clube, tá? Então, 55 estrelas por um pack de 50 mil moedas negociável. E vamos ver o que vem aqui nesse pack, bora. A 84. A verdade é que tudo isso aqui é quase tudo com Excel, né? 84, 83 e 82. 82 é com Excel. 82 não vende na hora. É só o 84 e o 83 que a gente vai poder pegar algum valor. O resto vai ser com Excel. Não tem jeito. E a brand duplicada também. 82 está vendendo? Não está 750? Tá, beleza. Então, o 82 a gente vende também, beleza? Agora, o resto vai ser com Excel. Não tem muito o que fazer. A gente mandou coisas aqui para a lista negociáveis para a gente dar com Excel e vocês do vídeo verem, tá? Então, isso aqui vendeu, tá? Ainda tem outras coisas vendendo. E tudo isso aqui que a gente colocou aqui na lista não vende. Os ouro comum não vendem. É tudo com Excel, tá? Então, nós vamos dar com Excel em tudo para tentar subir o caixa pouco a pouco. E fazer as coins que a gente precisa para terminar o DME do Jorge Best, tá? Os prata raro a gente mandou também. Os quicksales dos prata raro é tipo do ouro comum. Aproximadamente é a mesma coisa, tá? Então, os prata raro a gente vai acumulando. Eles meio que vão sobrando, né? Esse cara não. Esse cara a gente coloca para vender o Lamp. O Lamp vai ter um valor, o quê? De uns 1.100, 1.200, por aí? Acho que ele vai vender mais ou menos por esse preço, né? Então, eu vou colocar 1.300 o Lamp, que eu acho que ele vende por C74, tá? Aí, a gente dá com Excel em mais essas paradinhas aqui. Mais 2.500 moedas. Tá quase lá. Esse prata raro eu vou dar com Excel. O prata comum eu vou dar com Excel. Os libertadores 70 menos, eles não vendem, tá? Aí, com Excel nesse cara que é dupe, tá quase lá o dinheiro para um... É, um 89, né? Então, acho que agora dá ou não? Aí, o Pavar vendeu a mil moedas e tem esses três caras aqui. Deixa eu ver se dá um 89. Como a gente tirou a Little na recompensa do Rivals, ela permitiu que a gente compre apenas um 8.8 aqui. Então, vamos lá comprar um 8.8. E tá aí, então. Terminado. George Best vai ser nosso titular, hein? Excelente. Apertamos ali o clube, sacrificamos algumas cartas, farmamos infinitamente, mesmo com packs horríveis ao quadrado. E vai chegar para nós o homem, hein? 2 Playstyle Plus, nosso primeiro jogador com 2 Playstyle Plus, galera. Esse homem que é um dos maiores da história do futebol europeu e da história do Manchester United. Bem-vindo ao clube. Best Grino, 993, né? Vai jogar muito esse Best, gente. Tenho fé que sim. 93 de over, excelente. Vai para o clube o Best, então. Pessoal, então nós vamos começar aqui o nosso mata-mata. Vamos estrear o George Best. O time para dar química ficou assim. O Best ajuda demais, né? O fato dele fazer os dois lados e ainda meio, né? Então ele quebra galho em qualquer tática, o que é muito bom. A gente colocou uma carta de Falcão nele para dar 98 de aceleração, 96 de pique, 92 de posicionamento, 97 de finalização, 96 de chute, 98 de longe. E ainda aumentar o físico dele, o que é bom também, tá? E o Boldão está presente aqui, mais uma vez no mata-mata com a gente, para acompanhar a gente, para buscar evoluir nossa gameplay e também dar muitas dicas para o chat. O pessoal do Alive está curtindo muito e bem-vindo, Boldão. Dá um salve aí para o pessoal do YouTube. Fala, galera. Desejo uma ótima gameplay a todos. Bom mata-mata. E o Weekend League, perdão. E espero que a gente possa ajudar vocês com a gameplay. Tamo junto, Boldão. Valeu. E bora, então, começar nosso mata-mata e estrear esse George Best. Então, vamos lá. Primeiro jogo do mata-mata. Estreia de George Best. Ô, Brian, obrigado pelos dois meses. Bom dia, Peli. Estou sofrendo para marcar nesse joguinho feliz dois meses. Valeu, Manu. Obrigado aí pelos dois meses. Está sofrendo para marcar? É, bastante gente tem dificuldade para marcar. Bold, você acha que vale a pena a gente começar na 4-2-3-1 ou na 4-4-2? Vamos começar na 4-2-3-1. Entender a saída. Tá bom. Tá bom. Beleza. Fechou. O cara pediu pause. Não tem muito o que a gente olhar aqui. Não sei se ele vai substituir. Obrigado, Tarsais. Irmão, seguinte. Ali com o BESH e com a outra extremidade, sempre usando aquela pedalada em velocidade, tá? Tá, tá bom. Em vez de só sprints ou conduções. Tá bom. Beleza? Beleza. 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 O BESH, primeiro toque dele na bola. Tentei o chute ali com o Dow-Dow, vai. Bom dia, Pelé. Bom dia, Manu. Boa jogada, irmão. Vamos lá. Passa em linha, sempre vai se apresentar pra você, tá? Tá bom. Então não hesita em dar o passe. Beleza. Tá bom. Cuidado com o kick-off. Aham. Por ter dois volantes, eles demoram um pouquinho mais pra se apresentar. Então o timing da jogada é um pouquinho mais demorado. Tá bom. Sim. Vai. Vai. Excelente. Recupera lá a linha de defesa, quando possível. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Boa. Excelente. Golaço, irmão. Vamos lá. Primeiro gol do Beste. Vamos lá. Pegou no verde. A saída é isso mesmo, tá? Em qualquer jogo, tocou, liberou, conduz pra onde tem espaço, até o lateral realizar a ultrapassagem. Tá bom. Em todos os jogos, esse vai ser o manual. Beleza. Sempre pelo lado. Essa tática é feita pra jogar pelos lados. Dois gols já, hein? Dois gols já, hein? Isso porque o homem tá de MD, chat. Excelente. Acho que o cara vai quitar. Acho que o cara vai quitar. Beleza. A gente pegou as três no verde e a habilha é muito bugadora nessa bola, quando eu desenho esse ângulo aí, né? E, beleza. Vê as estatísticas, Bode? Sim, vê as estatísticas. Acho que prisão do passe, 9-3. O dele é 8-6. A gente recuperou a bola mais rápido, né? Isso aí. Finalizou bem. Então, o nosso desafio, irmão, é manter sempre essa calma e essa confiança pra jogar quando os jogos esquentarem também, tá? Então, o mental, ele tem que ser o mesmo todos os jogos. Então, se sair atrás do placar, se por acaso tomar dois gols, mantém a calma, tá? Tá, tá bom. Porque se a gente sair do estado aqui, do espírito, a coisa vai desandar. Então, acho que muito além da gameplay, a gameplay no final de semana passado, até o 12-3, tava 11-3, né? Depois a gente ficou 12-4, tava muito boa. Depois que a gente perdeu o psicológico, foi que perdeu tudo. Então, já vamos trazer o que a gente quer pra Weekend League aqui no mata-mata, que é o quê? Manter sempre 100, 100, se variar 100, 90, 85. Não pode sair de 100 pra 50. Tá, o máximo possível, né? E nenhuma bola perdida aí no campo de defesa, o que é lindo, né? É o que a gente busca sempre, né? Você vê, foram duas perdidas já no meio campo, né? Pessoal do YouTube, a gente pegou 6-3 no mata-mata, eu entreguei o último, não deu pra pegar as 8 vitórias, o rank 3, ou as 9 do rank 2, mas acho que a gente jogou ok, a gente pegou uns jogos bem difíceis pra nível de mata-mata, o pessoal da live viu. A verdade é que acho que foi-se o tempo que não tinha muito jogo fácil, até em mata-mata em Weekend League, na nova geração, mas enfim. A gente vai ter 2 Mega e 2 Ouro Raro pra abrir, que a gente pode abrir agora se eles aparecerem aqui, porque, porque, porque eles são negociáveis, né? E esses packs, aliás, vamos esperar, falta 28 minutos, né? Falta 28 minutos pra ter tudo nos packs, vamos esperar, chat. Galera, então, obrigado pelo carinho de todos em mais um episódio do Rumo à Glória, tamo junto, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino. I see your heart, see your mind, see all your heart, I wanna let you go, can't let this out, when you lose yourself, fall right beside you. I see your heart, I wanna let you go, can't let it 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 go, A CIDADE NO BRASIL